What is the brother, what is the brother, somos fraternidade, vamos procurar, de ser igualdade What is the brother, what is the brother, somos venha, onde amante, de ser machiação What is the brother, what is the brother, ser aqui que faz, a caridade, e se fiz um barum bat